As bolas gigantes enfeitam esse shopping de Goiânia. A árvore de Natal é tão grande que ocupa os três andares. A decoração imponente é um dos atrativos. Outro é que o cliente que compra o presente aqui pode receber das mãos do Papai Noel. Foi o que fez a Joênia. É importante para ela também uma infância saudável, porque isso também quer dizer os sonhos dela, lembrar que um dia ela vai passar isso para os filhos. Espero, né? Com certeza uma experiência marcante para a Júlia, de seis anos. Ah, eu achei legal. Essa é uma vantagem para quem compra por meio da assistente de compras, uma comodidade que o shopping oferece. Ele entra em contato com a gente pelo WhatsApp, solicita o presente que ele deseja. Nós vamos até a loja mandando opções, valores. Ele escolhendo, a gente embala para presente, faz o agendamento da retirada com o Papai Noel. Ele vem com a criança, com quem ele quer presentear, e a gente faz esse serviço aí, tornando o Natal ainda mais mágico. E tem também o tradicional sorteio do carro. A cada 600 reais em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer ao prêmio. Tudo para atrair o freguês. Funciona muito. O brasileiro é a cultura da gente, né? É concorrer, estar participando. Então, isso atrai sim. Outra estratégia é oferecer brinquedo de graça. Os pais trazem os filhos para brincar, tirar foto e acabam gastando. Muito atrativo para a gente. Nós viemos de Anápolis, inclusive, para ver a decoração, né? As crianças gostam muito. E acaba que a gente aproveita para fazer compras, né? Eu mesmo já aproveitei e comprei o presente de Amigo Secreto. Caiu na armadilha. Caiu muito na armadilha. Inclusive, elas já estão aí pedindo presente também. E se as crianças querem andar de trenzinho, os pais querem andar de carrão. Esse shopping aqui está apostando alto. Vai sortear esse modelo 100% elétrico, avaliado em 400 mil reais. E para concorrer, não precisa nem ficar na fila para tirar os cupons. A promoção é toda feita dentro do nosso aplicativo. Basta acessar, cadastrar, cadastrar as notas e automaticamente esses cupons são gerados de forma digital. Se bem que a vinda aqui vale a pena para se encantar com a decoração, inspirada no circo. As lojas estão funcionando em horário ampliado, até às 11 horas da noite, inclusive aos domingos. A gente quer vender. A gente quer receber o cliente dentro de loja. A gente quer movimento na loja, porque a expectativa é vender muito. Não tem problema trabalhar mais. De jeito nenhum. Já estamos preparados para isso.